Ninguém alcança, o Flusão tá na reta, só tem disposição, é brabão de peitar os atletas O menor no ataque, o vovô joga no centro, distribui assistência que não vai guardar lá dentro Ninguém alcança, o Flusão tá na reta, só tem disposição, é brabão de peitar os atletas O menor no ataque, o vovô joga no centro, distribui assistência que não vai guardar lá dentro Ninguém alcança, o Flusão tá na reta, só tem disposição, é brabão de peitar os atletas O menor no ataque, o vovô joga no centro, distribui assistência que não vai guardar lá dentro Meu Deus seus filhos de Gondonaldo, hoje era o dia que achei que iríamos ver nosso Fluminense de verdade, aquele que gosta de ajudar times fracos Mas não, eu sexto um Bayern de Munique em campo, devolvam o meu Fluminense kkkkk Enfim, antes de começar, deixa o like e se inscreva Bora, que a Libertadores nos espera fez isso Então vamos pro vídeo Pra começar, eu já quase enfartei, eu sexto esse chute lá dentro Fluminense né, típico de tomar gol desses caras Aí veio nós, Hudson, fez essa linda jogada Sim, Hudson, depois lançou E Fred tentou mas o goleiro pegou Mano do céu, esse jogo foi tão louco que até o Hudson jogou bem É parece que minhas orações deram certo E pro milagre continuar, Nino abre o placar de cabeça Nosso zagueiro drago tem que respeitar Minosada neles, o cara que vai marcar Lewandowski no mundial do ano que vem Nino, 1 a 0 pra nós E depois, veio nós de novo Martinelli, nosso menino da base Fez um golaço mais bonito que eu Esse gol, na moral, que pintura Tirem as crianças da sala Esse gol é pra maiores de idade Que isso, tá mais pesado do que o Pericles Pulando no pula-pula junto com ferrugem KKKKK Martinelli O moleque joga pra caracá Tomara que o Mario não venda por dois pães com mortadela a ele KKKKK É fogo Agora, 2 a 0 pra nós Trico linda Sabe como posso definir sua beleza Você é mais linda que o gol do Martinelli Já era, já pede em casamento Já fala que vai ter os filhos chamados de Gondonaldo De Frederico Chaves, Guelles, entendeu? Voltando pro jogo Depois do selo de cantadas Nenê acertou na trave Seria mais um golaço no jogo? Falando no Nenê O vovô tava um Olha o passe que ele deu pra outro vovô Mas Fred perdeu o gol Mas na moral Tem que respeitar nosso asilo E também respeitar nossa creche Porque o menino Martinelli Fez mais um Dessa vez Desviou e entrou Mais um do moleque de Xerém Maior fábrica de jogadores Nosso Fluminense jogando demais 3 a 0 E no primeiro tempo Queremos nosso Fluminense de volta Aquele que nos estressa KKKKK E o Nenê quase fez o gol Que Pelé não fez Até agora Não tô acreditando Que essa bola não entrou Meu Deus Seria lindo Gol do meio de campo Do meu avô Aí veio nós de novo Com passe do Nenê Luca perdeu Mas o gol na cara Fluminense brincando De perder gol Já era pra tá um 5 Aí vocês me perguntam Goiás chutou não? Chutou Só no segundo tempo Nesse lance Ai E logo depois Veio o fusão Marcão tinha colocado Caio Paulista E Pacheco O Paulista Chutou essa pra fora Foi fominha E depois No cruzamento do Nenê Fred jogou pra fora Nenê jogou demais hoje Aí já perto do final O Pacheco avançou E chutou pro goleiro Defender E foi isso galera Ganhamos Sem sustos Jogando bonito Parecia até o Fluminense Quando estava o Dairzado Fluminense Que me ilude KKKK Agora abrimos 8 pontos De vantagem Pro primeiro Fora do G7 E estamos a 5 De passar o São Paulo Libertadores Qualquer dia Tamo aí E é isso Se gostou Deixa o like E se inscreva E por fim Quero agradecer Mais uma vez A Deus Por ouvir minhas orações Obrigada Meu Deus